Acabamos de chegar na Que Charme, eu tô sabendo, Bruna, você separou as melhores promoções pra gente, né? Isso mesmo, Tamara. Promoção de voltas aulas, óculos completos a partir de 150 reais. Os dolares a partir de 50 reais. E a Semi Joias tem um ano de garantir e 50% de desconto. E olha só que legal, não para por aí não, porque só você entrar nas redes sociais que você garante um cupom, é só trazer pra cá que tem 50% de desconto em qualquer produto. Que charme! A qualidade que você precisa com o preço que você procura.